Arena Minha Guarda, Campeonato Pan-Americano Júdico Profissional aqui no Ginásio Paulo Sarazotti. Estamos aqui com o Ian Pica-Pau, acredenciado para a final, mandando absoluto marrom leve. E aí, comenta primeiro, como é que foram as batalhas aí para chegar nessa final? Cara, as lutas, como sempre, foram duríssimas. A cada evento aqui no estado, o nível vem aumentando muito, muito, desproporcionalmente. Vem aumentando muito forte mesmo, sim, o nível. Mas consegui impor meu jogo. Graças a Deus, saiu tudo como eu planejei. Desde a primeira luta até a semifinal, saiu exatamente como eu quis fazer a minha estratégia. Deu tudo certo, né? E amanhã, afinal, estou com a estratégia na mente também. E se Deus quiser, eu vou conseguir colocar ela em prática também para conseguir sair sendo campeão do absoluto. Teve algum momento que passou difícil durante essas lutas? Graças a Deus, eu não levei nenhum golpe que esticasse, que eu tivesse que aguentar mesmo para machucar, né? Mas eu lutei com atletas muito duro, muito duro, muito duro mesmo. Minha primeira luta foi com um atleta duríssimo, muito estratégico. A segunda foi com um atleta muito explosivo. E a semifinal foi com um atleta que, inclusive, tinha me finalizado no Mundial. Ele me finalizou no Mundial. Machucou meu joelho, eu tive que fazer fisioterapia depois. Aí, dessa vez, eu vim com uma mente totalmente diferente. E não estava disposto a perder para ele de novo e não vou estar disposto a perder a final. E a expectativa para amanhã para essa final? As melhores possíveis, possíveis mesmo. Estou muito bem treinado. Meus parceiros de treino aí, meus alunos, professores, que vêm acompanhando meu treinamento. Eles sabem que eu estou muito bem preparado para essa luta. Eu vim muito confiante para o Pan-Americano. Porque, até então, o título do absoluto Pan-Americano é o título que eu não tenho ainda. Eu consegui o cinturão do Mundial, eu consegui o cinturão do Brasileiro. Graças a Deus. E essa luta, eu vou, agora, valendo meu cinturão do Pan-Americano, eu vou lutar com unhas e dentes. Tudo que eu tiver dentro de mim, eu vou fazer essa luta, essa final amanhã. Se Deus quiser, mais uma vez, o nome dele vai ser engrandecido nessa final. Então, aproveita o espaço aí, convoca para quem não puder comparecer aqui no ginásio Paulo Sarazate, para acompanhar ao vivo pelo X-Comit, se lutasse aí. Show! É verdade. Então, quem não puder comparecer, né, que é o Paulo Sarazate, amanhã começa as finais, acho que a partir das 15, 18 horas. 17, 18 horas, mais ou menos. Quem não puder estar aqui, seria ótimo se estivesse, né, assistir a luta ao vivo, de perto, é muito mais emocionante. Mas aí, está passando ao vivo, né, também na internet, pelo canal do X-Combat. Então, quem não puder assistir aqui, que assiste em casa, sentadinho mesmo, comendo sua pipoca, junto à família, junto aos parceiros de treino, junto aos parceiros de equipe. E vamos aí, mandar a energia positiva, mandar as orações para os atletas de sua equipe, independente da equipe que você for. Sei que vai ter atletas lutando, então, que a sua torcida vai ser muito bem-vinda para eles, com certeza. Boa, isso foi o Mepica Pauta na final do Absoluto. Faixa marrom, leve, amanhã, partida às 15 horas, no X-Combat. É o final do... É o final do... E aí, o final do... É o final do... Obrigado.